Agora uma situação revoltante, um professor de uma escola estadual agrediu um aluno dentro de sala de aula. Ele tentou negar o fato, só que o seguinte, tem câmera dentro da sala que mostrou. Você vai conferir os detalhes na reportagem. A família está assustada e mais do que isso, revoltada. A gente ensina o filho a ir para a escola e obedecer ao professor. Isso é revoltante e é inadmissível. Aqui você vê uma sala de aula. Esse homem em pé é o professor. O professor, repare, neste exato momento, ele dá um tapa no aluno, acerta o rosto. Ele passou e briscou um abraço, só que foi uma brincadeira e tudo. Daí eu falei, ai, vai briscar outra pessoa, não sei o que. Aí ele passou para trás, passou para trás e ele voltou em mim e falou, seu frouxo. Aí eu falei um palavrão na hora para ele, ele não escutou e falou, repita. Aí eu repeti, aí ele me deu o tapa, daí eu fiquei quieto, sabe. O professor deu a entender que faria do adolescente de 13 anos o culpado da história. O professor, ele falou, ei senhor doutor, na próxima vai ser mais forte. Eu estou indo lá fazer um boletim de desacato a funcionário público contra você. A família foi acionada e o caso foi parar na delegacia. Na hora que os guardas chegaram, eles chamaram ele e ele entrou na sala junto comigo ali e ele disse que foi sem querer. Não foi sem querer, foi intencional, sim. Eu dei os guardas, constataram o fato e fomos todos para a delegacia fazer o procedimento lá, foi instalado o inquérito. Quando o pai veio conversar com a pedagoga, ele descobriu, diante de informações repassadas por ela, de que o professor já tem um histórico aqui na instituição, que não é muito positivo, não. A pedagoga me contou que já existe alguns outros fatos de agressões verbais, né, mas os pais têm medo de se identificar, levar para frente, de assinar, tanto é que o livro Ata, ela me mostrou lá, não tem assinatura de ninguém, só da diretora e dela. Responsáveis pela escola preferiram não gravar entrevista, nos informaram que a situação será resolvida numa reunião interna. A profissão de um professor é muito importante, né, ele está criando seres para mais tarde, né, ser alguém, né. Como que você vai explicar para o filho não bata, não agrida e chega na escola e o professor agrida? Mas gente, o que está acontecendo, hein? O professor bate no aluno, mostrei esses dias aqui um pai que invadiu uma escola para abater em todo mundo, porque o filho dele caiu sozinho e se machucou e agora os alunos se agredindo dentro e fora da escola. Felizmente, sabe o que isso aí é? É um mau exemplo, porque os filhos seguem o que os mais velhos fazem, os pais e os alunos, os pais e os professores que são referências. Então, se o professor agride, o aluno se acha no direito de fazer o mesmo. Por quê? Porque é uma criança, é uma adolescente ainda em formação de caráter. E se o pai faz isso, às vezes, dentro de casa, com a mãe, ou invade uma escola para bater nos professores, o filho acha assim, eu tenho o mesmo direito, se o meu pai faz, eu posso fazer. A gente tem que começar a mudar isso dentro de casa. Se não a cena que eu mostrei agora há pouco, de vários... Você viu isso aí, Alex? O Alex chegou agora. Vários adolescentes de 13 anos se juntaram e mataram um coleguinha de 13 anos espancado. E o pior é que tinha gente filmando e incentivando. E se nada for feito, é daí para pior.